Pessoal, sou eu de novo, o God of War! Esse personagem, o God of War, vou me entrar já, o God of War, aqui, nessa madeira, God of War! Sou eu de novo, fico com Deus! Não adianta, eu não desisto! O God of War! O God of War! O God of War! Sou eu de novo! O God of War! Vamos lá. Vamos lá, vamos entalhar o God of War. Sou eu que não... Fique com Deus. God of War. Olha isso. É esse o personagem de hoje. Vamos lá. Não, 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 não. Sou eu que não... God of War. Fique com Deus. Sou eu que não... Guru for... O lenhador, o seu machado e o piazinho filho dele. Sou eu de novo. Não, não, não desisto. Guru for... Guru for... Fique com Deus. God of War. Sou eu de novo. Fique com Deus. God of War. Ha, ha, ha. Quem joga vídeo bem me conhece, o God of War. Vamos terminar hoje. Fique com Deus. Sou eu de novo. God of War. Não adianta. Fique com Deus. Fique com Deus. Fique com Deus. Olha o machado dele. Sou eu de novo. Vamos fazer o equipamento dele aqui. Certinho. Uma proteção que eles têm. Os alvos medieval. Sou eu de novo. Fique com Deus. Não adianta. Eu não desisto. Do de fora. Do de fora. Como é que é? O músculo aqui. Olha isso. Olha só o equipamento dele. A proteção que eles usavam antigamente. Sou eu de novo. Essa proteção aqui. Sou eu de novo. Fique com Deus. Vamos fazer os trapos dele. A roupa. A roupa dele. Agora não. O que é isso? sou eu de novo, fique com Deus, não adiantando, não desisto good or for olha só, tem até acabamento sou eu de novo, good or for faz um rosto dele, a face do good or for good or for vamos entalhar o rosto dele agora sou eu de novo fique com Deus, pouquinho de tinta sou eu de novo terminei, terminei opa, escapou o machado sou eu de novo, fique com Deus good or for aqui está, good or for good or for so eu de novo, fique com Deus good or for good or for